Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Cânio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, mano, sou hoje Alanius Bugado aqui com vocês. Pois é, cara, exatamente, eu estou aqui com o meu querido Alanius Bugado, porque ele já tá velho, então de velho ele tá bugado também. Faz parte da idade, né, a gente vai ficando ele e vai bugando. Buga o joelho, buga as costas, buga a face, buga tudo. Buga a memória, buga a memória, exato. Pois é, cara, e a gente hoje tem que falar aqui exatamente disso, bugs, glitches de Mortal Kombat, sim, cara. A gente tava dando uma pesquisada aqui pela internet e a gente achou alguns compilados bem interessantes de glitches do Mortal Kombat aí bem antigos, que a gente achou que seria bem interessante a gente trazer nos vídeos aqui pra vocês, até mesmo como curiosidade, pra vocês verem aí nos clássicos, principalmente, o que que rolava ali de problemas nos jogos, quando você fazia certos golpes assim repetidamente, em Fatalities também, que é uma coisa bem interessante. E antes da gente continuar a falar sobre isso e mostrar pra vocês, gostaria de pedir a todos que estão assistindo pra deixar o seu like aí embaixo que vem no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, tá? Aqui embaixo pra vocês o meu Twitter, o Twitter do Alanis, as redes do Meia Lua. Então, vamos lá, meu querido Alanis. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, cara. Você já se deparou com algum glitch cabuloso nos Mortal Kombat clássicos? Cara, eu já vi sim alguns dos personagens ficam um corpo azul, alguma coisa assim. É, uns do Raiden, se não me engano. Aquele de arrancar duas cabeças, né, do Johnny Cage, né? Quem não conhece esse? Ah, esse é clássico, mano. Esse glitch aí, todo mundo conhece, não tem como. Quem já jogou Mortal Kombat 1 aí e não conhece esse glitch, meu amigo, em que mundo você vive? Volta a jogar porque você jogou errado. Você sabe, Kai, que uma coisa interessante a respeito desses glitches é que hoje a gente tem o Wermack, por exemplo, como personagem, né? Que foi incorporado por conta do erro de macro, né? Que tinha antes, aí gerava um ninja vermelho na tela. E o que eu acho legal, né, quando você tem esse exemplo do Wermack, é que hoje a gente tem coisas dentro do Mortal Kombat, principalmente no XI, que começou nesses glitches, né? Então é bem legal essa postura da Netherrealm que eles acabam incorporando essas coisas dentro do jogo, né? É um fanservice muito legal. Pois é, cara, exatamente. Eles gostam de brincar com essas coisas aí e acabaram criando com isso coisas bem legais, como o próprio Ninja Wermack, né, velho? Que é um personagem bem foda hoje na franquia e todo mundo quer de volta no Mortal Kombat 11. Então vamos lá, meu querido Alane, deixa eu trocar minha perspectiva de tela aqui novamente. Já estamos aqui pequenininhos, já tá aparecendo aí o primeiro glitch que nós vamos mostrar aqui, que é o nosso querido Sub-Zero. E esse vídeo, meus amigos, esse compilado, nós pegamos lá no canal 1948, só que ele tá em Algarismos Romanos, tá? O nome do canal pra vocês encontrarem lá. Então é MCM alguma coisa lá que vocês vão encontrar, se vocês quiserem dar uma conferida no conteúdo, beleza? Então sem mais delongas, meu querido Alane, estaca ali o play, meu amigo. Bora! Olha o Double Ice Backfire, isso é legal. Nossa, crachou o jogo, velho. Que da hora é isso, mano. Nossa, ele fica mais do jeito. Meu Deus! Eu nunca vi essa bagaça até dar o glitch assim, mano. Caralho, olha o Raiden, ficou daquela coisinha que a gente acabou de comentar, meio roxinha, esquisita. É. Olha o Johnny Chase. Ué? Olha lá. Ele tirou a jaca e fez renascer com um soco nas bolotas. É. Daí que faz o lance do bicho das duas cabeças, né? Olha lá. Olha o Ken ficou puto, né? Nascer todas as vezes. Ah, fiquei puto. Cancelou, mano? Caralho. Olha, esse é... Bora. Vamos ver. Quem nunca, né? Esse eu nunca tinha feito, não? Já aconteceu... Do Raiden ficando indo pra trás, já aconteceu comigo. Uuuh! Olha lá! Ele virou um noob, aí. Olha lá, mano. Que louco. Que isso, velho! De novo, do Raiden dando pra trás. Não, esse dia andar pra trás já aconteceu comigo, mano. Ai, que da hora. Eita. Cadê o Raiden, velho? Você sabe disso daí? Isso daí me lembra? Isso aí me lembra aquele set factor de rodoviária, mano. Sim! Ele fazia o lance lá do Gilly e se agarrava o cara pela sombra, tá ligado? O Goro ficou puto, você viu, né? É. Ah, olha lá. Famoso e o glitch das duas cabecinhas, ó. Bugger, tá vendo? Eu já vi, é... Olha lá, esse, mano, esse daí de arrancar a cabeça congelada, eu vi os caras do Flipper fazendo isso, tá ligado? Esse é clássico. Eu já fiz isso aí já, inclusive, no Mortal Kombat 2, dá pra você fazer aquele Fatality da bombinha explosiva do Sub-Zero. Ah, você manda o bagulho e depois faz a bomba. É, você congela ele primeiro e depois faz a bombinha. Esse Johnny Cage muito bom. Ele levou o socão e deu um balão. Olha lá, o Raiden de corpósito. Raiden bugado. Será que vai bugar? Ó, bugou o outro Raiden também, lá. Esse eu nunca fiz, não. Eu consegui fazer de um só. Um Raiden só bugando. É, os dois eu nunca vi também, não. Caralho, que bizarro. Ó, o Choquim, voltou ao normal, ó. Olha. Desfez, ó. Super Raiden. É? Ó, é, voltou ao normal com um choque. Aí ficou um choque ali ainda, lá, ó. É, ficou travado ali na barriguinha. Não quis sair do corpo, não. Errou. Ele deve ter ficado com vergonha, tipo, caramba, eu errei, mas vamos manter a postura, entendeu? Foi o Friendship. É. Olha lá, o Goro veio, mano. Você escutou o boro do Goro? Escuta, ele desceu, mas... Ué? É. Olha lá. Ué? Olha o tempo, ó. O tempo tá resetando, tá dando um corte ali, parece. Olha lá. Ué. Olha o tempo, ó. Ele cortou o tempo. Ah, mentira, velho. Ah, mano. Ganhou do Goro no tempo, mano. Nossa, mentira. Ele deixou o Goro bugado ali andando pro canto. Puta, merda. Olha. Olha que da hora. Esses daí, assim, com o Johnny Cage, mano, eu vi os caras fazendo no flipper, é muito foda. Ah, o cara deu no de state ali, ó. É. Ele deve ter bugado. Ele devia ter ficado fazendo, assim, testando, né, a parada. Olha lá. Que isso, velho? Como é que eu vou fazer o Goro, velho, velho? O que é isso? Nossa, fez a cabeça do cara nascer com um chute de sombra lá, ó. É, eu lembro do meu primo falando, do Johnny Cage, de você arrancar a cabeça, dar o soco do saco, nasce a cabeça e você dá outro pra arrancar a outra cabeça, tá ligado? Olha o Johnny. É, agora é do Super Nintendo, ó. Esse primeiro que mostrou no vídeo foi do arcade, agora é do Super Nintendo. Time's up. Ué, acabou o tempo, travou, olha lá. Travou no meio do agarrão. Que bom, que, que, nossa, que bizarro, mano. Ué, entrou dentro. O que é isso? O hitbox pra quê, né? É. Nossa, que... Que... Olha lá. Nossa, mano, saiu da tela, velho. Ah, ele moveu o hitbox. Eu acho que ele moveu o hitbox, tá ligado? Caramba, mano, nunca vi isso na minha vida. Nem eu, mano. Olha lá. Não, não morreu, não, cara. Que isso, velho? Que negócio estranho, mano. Ué. Cara, parece até uma parada meio forçada, sabe? O que o cara faz, assim. Força o bug acontecer. Manja. É. Não, eu acho que esse daí foi feito mesmo. Ué. Olha lá. Gente, o Goro não descongela, não. Nossa, mano. Esse é bugado mesmo, de verdade. Olha lá. Nossa, que jeito fácil de matar o Goro, hein? Gostei, hein? Nossa, mano, esse Goro do mortal... Ué? O Rally, o King? Ele deu uma esticada ali, que eu vou falar. Eu gosto de você, viu? Vem, esse... Sabe o que o Goro do Mortal Kombat é o que eu mais gosto? Acho que é o que eu mais gosto, velho. Nossa, velho. Olha isso. Ah, ele pegou um pouco, velho. Nossa. Não, ele ficou, velho. Ele bugou mesmo o personagem. Caralho, que bizarro, mano. Ela ainda tá doido... Ué? Doido player. Ah! Você viu a cordinha saindo do lado de cá? Sim. Olha, se liga. Ah, você viu? Deu um bug. Deu. Deu um negócio ali já. Caralho, velho. Como é que consegue fazer isso? Meu Deus do céu. Ah, o segundo player entrou. É. Entrou com o segundo player. Na hora que foi, acertar. É. Ó, o fote de hoje que a gente tá errada. Tá. Ué. Ah, tá controlando o Goro, parece, velho. Gente, olha só. O que é isso, gente? Nossa, mano. Que, que... Que trecho zoado é esse? Press start to continue. Game over? Ah. Ué. Mas e? Vamos... Ah! Nossa, velho. Que isso? Ó, o crashou, Ju. Crashou. Nossa, mano. Noob Sai Goro. Noob Sai Goro, boa. Nossa senhora. Não tem bolinha de fogo dação nem nada ali, não. Cadê? Ah, eu não vi a bolinha. Também não. Não teve? Mano, essa nerfada nesse Fatality é... Mas não deu o glitch, não. Esse foi só a nerfada. Não, não sei. O... Ah! Aí, ó. Aí tá o glitchzinho, ó. É o Goro Chrome. É. Gente do céu. Olha esses glitchzinhos, né, mano? A gente nem imagina que tem isso na programação do jogo, mas... Obviamente tem, né, cara? Jogo antigo. Uai! Ele bateu na pilaça, né? Tipo, pá! Tremeu a... Tremeu o cenário. Tremeu o cenário. Gente, ó. Agora é na tela principal. Vamos ver. Vamos ver. Que coisa bizarra. Vamos ver o que vai dar isso aí. Ok. Ok. Ele tá na torre de personagem com o segundo player controlando o... É, igual o que tava na torre. É. Gente! Isso é uma forma muito mais rápida de zerar o game também. É, então. Será que ele conta? Vamos ver. Parece que o esqueletinho tá dormindo lá. É, é verdade. Pois é, meu querido Alan. Rapaz, eu conheci alguns desses glitchz. Eu já tinha visto acontecer, mas a grande maioria aqui, cara, eu nunca tinha visto. Eu fiquei até pensando, será que esses caras não manipularam de alguma forma ali, né? Poder fazer esses negócios, alguma ROM, algo do tipo assim. Mas provavelmente não, né, cara? Deve estar na programação do jogo mesmo esses trecos. O que eu percebo, assim, acho que depois de muitos e muitos anos jogando, né? Os caras acabam descobrindo como causar esses bugs. E aí faz de propósito pra gente ver. Exatamente. O que acontece ali. Mas de fato, isso daí é erro de programação, né? Porque você começa a inserir informações ali na memória RAM. E é tudo código, né? É tudo 0 e 1. Ele começa a processar coisas erradas. E aí acaba causando tudo isso daí. Exatamente, cara. É muito interessante ver esse negócio. Engraçado, inclusive. E tem glitchz, não só do Mortal Kombat 1, cara. Tem do 2, tem do 3 também. Deve ter dos Mortal Kombat mais novos. No caso, assim, o Deadly Alliance, Deception, entre outros. E a gente vai trazer aqui pra vocês, cara. Agora a gente gostaria muito do feedback de cada um aí. Se vocês curtiram esse vídeo aqui, mostrando esses glitchz. Deixem o like pra poder mostrar que vocês gostaram também. Porque a gente vai trazendo mais esses aqui pra vocês, entendeu? Esses compilados. A gente tem muitos outros pra poder fazer. A gente ainda vai voltar com o vídeo design de evolução dos fatais aí. Que a gente não pode ficar falando aquela outra palavra lá que o YouTube não gosta. É foda. Então, aguarde aí porque tem muito conteúdo, meus amigos. E agora a gente gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desses glitchz aqui? Quais destes que a gente mostrou já aconteceu com vocês? Se vocês já causaram alguns outros que a gente não mostrou. A gente ainda tem mais uma parte desses aqui do Mortal Kombat 1 poder mostrar também. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E ativar o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficar por aqui. Um beijo. Gostou? Se você for uma olhada, vou para a esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos! Fumos!